E aí Clanchodron aqui de novo, hoje a gente está vindo com Blasphemous novamente Estamos fazendo a gameplay completa desse Metroidvania sensacional para Xbox One, Playstation 4, Nintendo Switch, PC Vamos lá! No último vídeo a gente atravessou uma área aí, um poço profanado, não abrimos tudo Porque é um Metroidvania e você não consegue fazer todas as áreas completas E chegamos até Jondo, enfrentamos um chefe, tipo um anjo, sei lá O que era aquilo Também... e é isso, hoje a gente vai continuar Como dá Nossa, nossa, nossa Quase, hein? O som é meio estranho, viu? Confesso que o som é meio estranho, até parece que tem uma fogueira aqui do meu lado Deu ruim, mas tem essa parede para escalar, então deu bom, afinal das contas Nossa, gente, o que é isso? Bom, esses veios que eles ativam coisas no mapa Será que a gente alcança ali? Não vou nem tentar Por que o cara se bate, velho? Como é que eu vou enfrentar um inimigo desse? Que tristeza, gente Ah, olha só que interessante como é que abria As plataformas que caem Muito cuidado Não sei qual que era o motivo de ter dois desse Chega aí, bicho E vamos facilitar a mobilidade Sempre explorando bem a área Parece que tem um negócio mexendo ali atrás, viu? O que acontece se eu bater aqui? Aparentemente nada Nossa, tomamos um acertinho, hein? Ó, suco Vamos deixar esse cara aí numa boa Deixa ele viver Nossa Caiu uma área aí Medonha Observe que a gente pulou para tomar Pegou uma vértebra de John, o apostador Que tristeza Tá, isso aqui tá meio esquisito Descer mais Vamos descendo Não tem muito o que fazer Derrotamos o menininho bem rapidamente A gente vai Matar o bichão Vamos explorando Vamos explorando Nossa É muito dano Chuquinho Será que tem como quebrar isso? Tem? Oh, que legal Bom Deu tudo errado ali Tudo isso aqui parece ser um desafio Tudo isso aqui parece ser um desafio, hein? Bom Vamos aguardar Deu certo Ah, minha nossa A gente tem que arrebentar As correntes lá de trás E para isso Tem que explorar Se quer arrebentar A gente tá com cima Eu acho que olha E aí E aí Deu uma bugara Deixa eles Deixa ali o negócio Nem queria mesmo recuperar Conseguimos subir um pouquinho Saiu velho Nem parece muito velho Na verdade Pegamos um vaso de vidro vazio Bom hein Mais um vaso de vidro vazio Ativamos aí As coisinhas E vamos continuar Tem por cima e por baixo Pela esquerda Vamos pela esquerda Vamos encher os bilhos de vidro Agora são quatro A coisa está ficando melhor Por isso que é importante explorar Ali a estátua segurando as correntes Nossa Que desacerto E aí 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 Nossa, toma A gente errou Então tá de novo Vai bater agora Aí, deu certo Eu achei que essas mascarinhas Elas eram um pouquinho mais complicadas Mas não Tá aí Mais um status segurando a corrente Quebrou a corrente Vai dar tudo certo Pior área mesmo de todas Nesse trecho Foi aquela Isso aqui tá com cara de puzzle Demora muito pra mexer essa alavanca Aí É um baú Tá bom Você adquiriu nó de cordão de um rosário O que a gente pode fazer com esse nó de cordão de rosário Tudo bem Não era bem o que eu queria Mas tá valendo Vixe, espalha essa é difícil Tudo bem Não deu muito certo Mas não tem problema O negócio não é tão crítico Pegamos mais um Anjinho Isso não tá com uma cara boa Tão de brincadeira Comigo Ou quase Eu não quero mais Desculpa Não quero mais saber disso aí A gente dá um jeito Talvez não seja O momento correto De ali Aqui Aqui onde a gente Tinha ido desde o começo Dá pra passar por baixo De uma boa Dá pra salvar Só desce Vamos ver qual que é o resultado Da nossa brincadeira A gente soltou o cinto O sino Ixi Ascensão da mágoa Rapaz, a área de cima foi difícil A gente tá completamente perdido Os caras pulando Olha As estátuas Os caras pulando Vamos lá Vamos indo Vamos indo Vamos indo Vamos indo Vamos indo Não posso bater no sino Não sei o que eu estou fazendo De certo agora Importante que deu certo Só pular e Tá no meio dele Tá no meio dele Muito bem Tá aqui Tá aqui Uma estátua Pra nos livrar Do pecado A culpa Olha só A culpa foi espiada Agora eu entendi Pra que serve esse cara Sai dai Sai dai E deixa Que inferninho Esses caras Que punham Mais uma área Que desafios Vixe Madona Ok Dá pra Dar uma segurada Cadê o outro? Beleza Ali Aquelas Estátuas Capixada Os inimigos Vão aumentando A variedade Só que eu queria Daria os caras voadores Vou pular Batenheiras Demodivro Ah não Outra área O que eu vou fazer? Vixe Tá Tá só correndo Sem Medir consequência Já tá no estágio Avançado Famosa Bunda Murice Sai fora Cara O que será Que é isso? Será que é um chefe? Oh não Que bom Terrible Terrível Quando tem essa dona Pedindo É porque Tem chefe Pra frente Muito bem Assim As três Irmãzinhas A piorzinha É a da Marreta Elas não Atacam Juntas E é o melhor Momento De atacá-las É o momento Que elas se fundem Já tá pra acontecer Mas ainda não se fundiram Nem da vez Tomou um suco? Nossa Tomou Sobe amigo Sobe Esquiva Isso aí Que é Terrível Sobe Sobe E aí Tomar um suco, vou tentar bater nela Nossa, tomamos hein Parece que agora elas se fundiram permanentemente Vamos dar uma escaladinha de leve Falta pouco Só mais uma pancadinha Duas, três, aí, derrotamos É só ir com paciência, desviando do bastão da grandona E quando as outras atiram a lança, ela vai piscar Requiem Eternal Ascensão da Marga Muito bem Bastante difícil essa área delas, hein Nossa, tirou a gente do sério aqui Opa Encontramos aqui mais um negócio muito esquisito Vamos lá Voltamos para o mar De fossilizado e destruído Eu fico imaginando isso com gráficos Fantásticos, 3D Como seria Em nome do grande suplício e dos filhos do milagre Que o ouro em meu rosto derreta e apaga a contrição de sua alma Coração culpado retorna agora do sonho Você adquiriu a Santa Chaga da Contrição? Segunda vez que encontramos essa cabeçona de ouro Nossa, a gente desceu mesmo, hein Olha lá o menino da corda Vamos falar com ele Você realizou a segunda iluminação de penitência Você recebeu permissão para conhecer a face da contrição Você ainda precisa prostrar-se diante da última face sagrada Falta uma, hein Três vídeos A gente pegou Dois bagulhos desse Poço profanado Cuidado Antes da gente vir pra cá Cuidado Outro cara da espada fincada Pega minha próxima dor profunda O máximo de vida aumentou Excelente, hein Nosso personagem cada vez mais forte Vamos subir aí no elevador Nossa, tinha um monte de coisa ali embaixo que ficou Será que dá pra cair? Antes eu gostaria de salvar Olha onde a gente chegou Lá no segundo vídeo a gente teve dificuldade nessa área, viu Que não tinha saída Que não tinha saída e a gente descobriu o porquê agora Paciência, vamos se jogar ali Vou cair mesmo Foi uma burrice Nosso fragmento aí E agora? E agora a gente vai encerrando o vídeo por aqui Já está longo demais Enfrentamos um chefe Exploramos Nossa, tu azar A gente explorou uma área, né De forma digna A outra, sim Com uma certa bunda amorice Mas a gente vai encerrando por aqui Gostou? Deixa Sabe quebrar o microfone Deixa o seu like Se inscreva no canal Dá um vídeo em nossos vídeos A gente está fazendo aí Blasfemos completo Vamos revisitar as áreas aí Com certeza Olha E... E é isso, pessoal Deixa um comentário pra gente A gente sempre gosta de estar lendo Fica assim Chegamos longe Olha, será que tem um Um save? Não, não tem Não tem o save Então, fica assim mesmo Deixa desse Fica desse jeito mesmo Então, pessoal Até o próximo vídeo Viva a amizade